A dor Onde havia a luz do sol Uma nuvem se formou Onde havia uma alegria para mim Outra nuvem carregou A razão desta tristeza É saber que o nosso amor passou A razão desta tristeza É saber que o nosso amor passou Violão Até um dia Quando houver mais alegria Eu procuro por você Cansei de derramar inutilmente Em tuas portas as desilusões Deste meu viver Ela declarou recentemente Que ao meu lado não tem mais prazer Ela declarou recentemente Que ao meu lado não tem mais prazer Eu procuro que o meu lado não tem mais prazer